É muito bom estar com vocês novamente, hoje recebendo a empresária Graziella Monforte de Souza Pinto, que vem nos falar sobre a SHAPE. Que prazer, querida. Prazer é meu. Muito obrigada por participar do seu programa. Olha, é um prazer ter você aqui e pra falar de pessoas que deram certo, não é? Hoje você tem muito sucesso na SHAPE, mas a sua formação é advocacia, não é isso? É, me formei advogada, trabalhei no escritório da minha mãe por 10 anos. Nossa, bastante tempo. E o que levou você a mudar de ramo? Eu advogava pra própria clínica, nós advogávamos pra SHAPE. Que na época era de outra pessoa. De outra pessoa. E o antigo proprietário um dia nos ligou, nós estávamos em São Paulo mesmo, em família, e falou, Graziella, eu vou vender a clínica, eu gostaria que você examinasse alguns documentos. Eu falei, bom, quando eu retornar de São Paulo, eu vou direto pra ir, nós conversamos. Voltei, nós conversamos e, Mônica, no dia seguinte, no mesmo horário, nós estávamos assinando os papéis da compra. Nossa Senhora! É daquelas coisas que fazem parte de Mactube, né? Estava escrito em algum lugar, porque foi demais. Agora, há quantos anos existe a SHAPE? A SHAPE existe desde 1995, são 15 anos. Tá, e você tá à frente dela? Desde 2001. Ano que vem são 10 anos à frente da SHAPE. Ah, 10 anos. É bastante. E o que a SHAPE hoje oferece pro público santista? Bom, hoje a SHAPE oferece uma gama de serviços. Pela própria necessidade atual das pessoas de otimizarem tempo, então a gente procurou reunir na empresa, Mônica, o maior número de serviços, né, que a gente pudesse, assim, óbvio, com muita qualidade, com muito profissionalismo, mas assim, de uma forma que as pessoas pudessem encontrar aquilo que elas buscassem lá, tudo que elas buscassem lá, no mesmo espaço. Sim. É, quando nós compramos a clínica eram 13 profissionais, hoje são 60. 60, Graziana. 60 profissionais em suas mais diversas áreas. Então nós temos estética facial e corporal, depilação, podólogas, bronzeamento, que sempre foi o carro-chefe, agora continua com a chegada do médico. Que você vai falar pra nós. Salão de beleza, só no salão, hoje nós temos 30 profissionais. O dia da noiva e do noivo, que modéstia à parte consagrou-se mesmo como o melhor de toda a região, né, de toda a baixada, motivo de muito orgulho pra gente, que é um trabalho muito bonito, que é realizado. Enfim, e além disso, o espaço Florentinos também, que veio a se agregar. Que é o café, tem um café e ela tem, serve um monte de coisas maravilhosas. São servidos refeições diariamente e também nós criamos a Shape Home, uma linha de peças diferenciadas, presentes, alguns objetos de decoração. Que legal! Pra que o nosso cliente também encontre um presente. Então ele vai, faz um serviço, já toma um lanche, já compra o seu presente, tem alguma festinha, algum evento. Ou seja, a pessoa tem uma gama de opções, não é? Ela pode chegar, passar uma tarde inteira lá, já sai bonita e com as necessidades dela atendidas, não é? É, e os clientes, eles, normalmente eles passam mesmo as tardes conosco. Isso é bastante agradável pra nós. Eles costumam brincar, puxa, aqui me sinto em casa. Esse é o nosso principal objetivo. Que bom que seja assim. Agora, vamos começar falando do Magic Tan, que é, hoje em dia, eu sei que tá fazendo o maior sucesso. Conta um pouquinho pro nosso telespectador. O Magic Tan é um sistema de bronzeamento onde uma cabine com sprays inteligentes, ele pulveriza de uma forma uniforme, né, no corpo da pessoa, uma loção bronzeadora. O que é essa loção bronzeadora? Ela é composta de elementos absolutamente naturais. Ela é 100% natural, né, são elementos orgânicos, que se encontra, por exemplo, na cana-de-açúcar, né, e outros hidratantes. Pode falar, outros hidratantes. Outros elementos hidratantes, também aloe vera, vitamina A. E esse produto, ele provoca uma reação nos aminoácidos e nas proteínas das células, ou seja, a monica é a nível de epiderme, ele não chega nem a penetrar no organismo da pessoa. Agora, a pessoa fica em pé na cabine, acabamos de mostrar. Ela fica em pé, é uma sessão muito rápida, são 30 segundos, Mônica, são só 30 segundos. Agora, eu acho importante a gente tá falando qual é a diferença, porque esse é um tratamento absolutamente novo, mas ele é estético, ou seja, a pessoa, ela tem essa, vamos dizer assim, ela vai ficar bronzeada por um tempo, você tava me contando, aproximadamente uma semana, não é isso? E essa, não existe nenhuma restrição pra esse tipo de bronzeamento? Nenhuma restrição. É um produto registrado na Anvisa, registrado na FDA, como eu disse a você, 100% natural, além de não fazer mal, faz bem ao organismo, por causa das propriedades hidratantes também. A pessoa pode fazer toda semana, se ela quiser? Pode fazer toda semana, se ela desejar, sem problema algum. E você me disse que tem um efeito também pra pessoas que tem vitiligo, psorias, e conta um pouquinho. Exatamente. Na verdade, nós trabalhamos também com as câmaras de bronzeamento, como algumas pessoas já sabem, da Nilson, já foram dirimidas todas as controvérsias a respeito da... Sim, que dava câncer, que isso e aquilo, isso hoje em dia já... Exatamente. Já não há mais questionamentos com relação a isso. Nós temos autorização legal, né, pra atender clientes também nesse estilo de bronzeamento, sempre precedido por uma avaliação médica, né, deixando bem claro. Claro, claro. Agora, o que acontece é que tem certas pessoas que elas não se identificam com bronzeamento de lâmpadas. Sim. E a Shape, Mônica, ela sempre foi pioneira... Ela foi pioneira no bronzeamento e, como eu disse, continua sendo um carro-chefe da empresa. Então, pra atender esse público que não se identifica com as lâmpadas, nós trouxemos o Medic Tan. A diferença é que numa cabine da Nilson, do bronzeamento com câmaras... Certo. Nós podemos trabalhar uma fototerapia, pras pessoas que, por exemplo, têm uma psoriasis, como um tratamento médico. Sempre, obviamente, com uma avaliação médica, com uma indicação médica. No caso do Medic Tan, a finalidade é estética. Você tem um evento, você tem uma festa, você procura um resultado rápido, então você faz uma sessão de Medic Tan. Agora, aquelas pessoas que têm vitíligo, aquelas pessoas que têm psoriasis, podem fazer também com outro objetivo. Por quê? Porque o Medic Tan, ele também disfarça manchas. Sim. Agora, eu queria que você falasse um pouco também, que eu sei que tem pessoas que têm horror àquela coisa, a jato, né? Mas eu quero que você fale isso no nosso próximo bloco. Ok. Confira.